Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho do que eu entendo que é gratidão Como vocês sabem, eu tô no desafio criativo e hoje é o sétimo dia só que hoje deu... sabe aquele dia que dá tudo errado, assim? Tudo errado, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir Foi quase assim esse dia E mesmo assim eu tive gratidão em alguns momentos do dia Eu acho que gratidão não tá ligado ao fato de você ter uma vida perfeita ou ter muitas coisas pra o que você agradecer E por isso que eu vim aqui hoje de pijama, sentada na minha cama, sem maquiagem Depois de um dia de muito trabalho Depois de um dia de curso Falar com vocês sobre as cinco pessoas que me inspiram E que me trazem gratidão E não significa que essas pessoas são perfeitas, não significa que a minha vida é perfeita E eu não sei porque que eu senti te falar isso, mas eu acho que a vida de todo mundo tem muito problema Não é só a sua vida que tem problema Então respira fundo e tenta enxergar o que é que na sua vida você consegue ser grato O que é que na sua vida você consegue expressar um pouquinho de gratidão Por você ter aprendido, por você ter crescido, por você ser uma pessoa melhor E eu tô com vontade de chorar Ai, ai Mas vamos lá A primeira pessoa que eu sou muito grata na minha vida É a minha mãe Porque ela é um exemplo de mulher Ela é um exemplo de força E se eu sou o ser humano que eu sou hoje Que muita gente elogia, muita gente fala que eu sou uma pessoa de bem É... eu não gosto muito dessa expressão Uma pessoa de bem, mas tudo bem É por causa da minha mãe E por ver ela Por ela ser esse espelho Por ela sempre puxar a minha orelha E não deixar eu tomar decisões erradas na minha vida Por ela ser extremamente humilde O tempo todo Às vezes dá até raiva, assim Do tanto que ela é humilde Mas ela me mostra e ela me prova O quanto é importante Você ter simplicidade em tudo na sua vida A segunda pessoa Que eu gostaria de falar sobre gratidão nesse vídeo É a minha cunhada Ela... a irmã do meu marido E ela... é como se fosse uma irmã pra mim Em inglês Cunhado É... sister-in-law Brother-in-law Irmão em lei Irmã em lei Na lei E... E ela é realmente como uma irmã A irmã que a vida me deu, assim Que não nasceu na minha família Que não tem o meu sangue Mas é a minha referência de esposa Minha referência de... Amiga De postura De mulher Então, assim Já que eu falei na minha mãe Eu tinha que falar na Shelly também Porque é uma pessoa que eu sei Que eu posso simplesmente chegar e conversar E me abrir com ela E ela vai me ouvir E falar a opinião dela De uma maneira simples Sem me julgar Mas sem passar a mão na minha cabeça também E... Enfim Ela me inspira muito A terceira pessoa que eu queria falar É o meu marido É claro Não podia faltar A pessoa que vive comigo todos os dias Por seis anos E... Esse vídeo tá ficando muito emotivo Eu já tô segurando Choro a garganta Ah, você quer chorar Que a garganta fica assim Ih, talada Eu sou uma pessoa chorona Mas hoje Como foi um dia difícil Eu fico um pouco mais emotiva Do que o normal Meu marido É a terceira pessoa Porque ele é a pessoa Que não deixa eu desistir E eu sou muito grata Porque direto eu tenho Algumas crises De identidade Eu penso que eu tô indo Pelo caminho errado Ou que Eu tô investindo muita energia E muita... Muita vida Em alguma coisa Que talvez não vai me trazer frutos E que talvez possa não ser benéfica pra mim E ele sempre me mostra Que eu preciso persistir Que eu preciso ir até o fim E eu tenho muita gratidão por isso A quarta pessoa que eu quero ser grata hoje É a minha irmã De sangue Ela... É muito mais nova do que eu E... Meio que eu tive um papel de mãe Assim, na vida dela Porque minha mãe sempre trabalhou muito Sempre teve uma vida muito pesada Profissionalmente E... Ela é costureira Inclusive até hoje Então assim Quem tem família Que mexe com confecção Com costura Sabe o quanto é puxado E o quanto É sofrida Essa vida de confecção E... E aí meio que eu cuidei da Mariana E criar a Mariana Ideologicamente E cuidar dela Me fez ser uma pessoa Tão melhor Assim... A simplicidade A forma como ela confia em mim E eu sei que eu posso confiar nela de volta Então assim Eu sou muito grata Por ter tido a oportunidade De ser uma irmã mais velha Agora a quinta pessoa Que eu vou escolher É... É uma pessoa pra representar Todos os meus amigos íntimos Todos os meus amigos Que não tinham obrigação nenhuma De gostar de mim Não é laço familiar Não é nada E mesmo assim Eu sinto que ele me ama muito E eu amo ele muito de volta Que é o Marcos É um amigo meu lá de Goiânia Que eu conheci na faculdade E é uma pessoa Que está na minha vida até hoje Mesmo eu estando aqui na Irlanda A gente conversa quase todos os dias E nós somos muito próximos E o Marcos Ele é... O resumo da simplicidade E eu sou muito grata Por ele ter me ensinado isso O Marcos não importa o que aconteça Ele sempre está calmo Está tranquilo Se preocupa com os outros E... Muitas vezes eu vi As situações dele Se preocupando com o outro E pensei assim Nossa, gente do céu Às vezes ele se preocupa mais Com a outra pessoa Do que com ele mesmo E isso me ensinou muito E eu sou muito grata Por ter convido com ele E eu sinto muita saudade E o vídeo fica por aqui Porque eu já estou muito emotiva Minha garganta está doendo De tanto segurar choro E... Faça esse exercício você também Pega cinco pessoas Não precisam ser só essas cinco pessoas Que você é grato Pode ser a pessoa simples Pode ser uma pessoa do seu trabalho Que você admira Pode ser uma pessoa da sua escola Pode ser a pessoa que limpa a sua casa Se você tiver um funcionário do lar Pode ser qualquer pessoa Que te inspira E que você tenha um motivo Para ser grato Faz esse exercício de gratidão Porque pra mim é uma coisa muito legal Eu faço sempre Não só... O desafio ter pedido Para eu fazer isso hoje Eu achei super interessante E... É isso Não esqueça de compartilhar esse vídeo De curtir De se inscrever E até amanhã Dia 8 O desafio Firme e forte Tchau